Agora um alerta importante, devido à falta da assinatura de renovação de contratos e convênios entre o governo federal e comunidades terapêuticas que oferecem tratamento para dependentes químicos, milhares de internos poderão ter o seu tratamento descontinuado por falta de recursos financeiros. Essa situação se arrasta há mais de 90 dias e poderá afetar, por exemplo, a Casa de Maria, aqui em Piuí. Matheus Santos Soares, tesoureiro da Casa de Maria, explicou o impasse e fez um alerta para toda a sociedade sobre a urgência dessa situação. A Casa de Maria é uma comunidade terapêutica, igual a outras várias comunidades terapêuticas a nível de Brasil. E o que acontece? O governo federal encerrou o contrato que já precisava ser renovado através de uma execução que foi feita em 2023 pelo edital 8 de 2023 para criar novos contratos com as comunidades terapêuticas a nível nacional. E isso já se está enrolando há mais de 90 dias, porque dia 26 de janeiro, último agora, aconteceu a qualificação de mais de 500 comunidades para fazer novos contratos. Com isso, como o governo não realiza a fase 2, que é a contratação, todos os contratos estão expirando. Alguns expiraram em dezembro do ano passado, o restante encerra agora dentro desse mês. Ou seja, a partir de maio de 2024, nenhuma comunidade terapêutica no Brasil todo, incluindo a Casa de Maria, aqui em Piruína, nenhuma comunidade terá nenhum recurso para manter o tratamento de dependentes químicos em suas localidades. Então, nesse caso, o tratamento desses internos será abruptamente interrompido, inclusive os da Casa de Maria. Sim, sim, porque as comunidades dependem de uma parte de recursos públicos para poder manter. Porque o governo exige algumas situações, por exemplo, psicólogo, assistente social, enfermeiro, e uma série de agentes profissionais que precisam estar trabalhando para que as comunidades funcionem. E o governo paga para cada comunidade menos de 40 reais, para cada interno, algo em torno de 36, 40 reais por dia, por pessoa. Então, a gente faz milagre, porque com 40 reais a gente dá cama, alimentações, pelo menos 4 alimentações por dia, sendo duas com proteína, com carne, né? E assim por diante, a questão de enfermeiro dentro da instituição, assistente social, psicólogos, monitores, demais membros que comportam a estrutura das comunidades, e isso não é suportável para o caixa de nenhuma instituição sem recurso público. Então, o governo exige, mas não dá a sua contrapartida. São quantos internos lá, quantas pessoas recebem o tratamento, e como que é feita essa questão da receita lá? Hoje é somente do governo federal, tem participação também do governo municipal, estadual, como que é? Hoje nós temos recurso do município de Pinhui para as pessoas que são do próprio município, né? Então, nós temos 5 vagas conveniadas com o município, mais 4 como casa de passagem, dando um total de 9 vagas. Fora isso, nós temos 22 convênios firmados com o governo federal para tratamento 100% gratuito para todas as pessoas que vierem de algum ponto de atenção, que é qualquer cidade do Brasil pode encaminhar para a Casa de Maria, de acordo com o contrato, o convênio existente até esse mês. Então, a gente recebe, acolhe para tratamento qualquer pessoa, de qualquer lugar. Então, nós temos essas duas fontes de recurso. Obviamente, nós também, lá na Casa de Maria, não ficamos dependendo só da situação pública. Então, nós produzimos verduras para gerar receita para a casa, nós produzimos carne de porco, nós produzimos ovos, galinhas, enfim. E, inclusive, temos agora um criadouro, né? Para, eu não sei o nome correto específico, a gente vende até minhoca para pescadores. Então, nós temos um minhocário lá para poder fazer, a gente precisa de recurso. Então, a gente não fica dependendo do governo. Porém, o tanto que o governo exige da gente, sem a contrapartida do governo, não é possível existir. Então, nós temos também a ajuda de pessoas voluntárias que fazem suas doações semanais ou esporádicas. Temos pessoas que fazem doação de gênero alimentício, que alivia muito o caixa da casa, porque a gente pouco precisa de estar comprando em supermercado, porque senão seria conta de mais de 5 mil. Imagina o que é comida para cerca de 30 pessoas em termos de supermercado. Então, é muito dinheiro. E o que a sociedade, não só de Piuí, mas de toda pessoa que esteja nos acompanhando agora no Jornal da Onda, pode fazer para poder pressionar o governo aí para reverter esse quadro? É importante orientar e dar informação para todos, porque o edital de 2023 já foi executado, a fase 1, que é a fase de qualificação. Então, nós temos, salientando para vocês, para os ouvintes, 584 instituições já devidamente habilitadas para credenciamento. O que não está acontecendo é o governo federal realizar a nova contratação a partir desse edital já totalmente regularizado e fundamentado, publicado em diário oficial e tudo mais. Então, o governo precisa, de fato, fazer as contratações para que haja recurso para as comunidades. Então, eu peço à rádio, a todos os ouvintes, pessoas que possam empenhar, junto aos conselhos de assistência social, conselho de saúde, conselho relacionado à droga do seu município, junto às comarcas, junto ao judiciário, junto ao executivo, para que pressionamos, todos juntos, os políticos, principalmente deputados federais, senadores e demais agentes que estão relacionados com a questão da droga e a saúde, para que nós consigamos reverter esse quadro e que o governo federal se sensibilize e faça a sua parte, que é o contratação, a renovação dos convênios, ora, que estão para ser encerrados. Deixar bem claro, para a rádio, para os ouvintes, que essa questão não é só da Casa de Maria. Essa questão são de todas as comunidades terapêuticas a nível de Brasil. Nós estamos falando de 585 casas de recuperação a nível nacional. Nós estamos falando de mais de 8 mil famílias que perderão todo o tratamento de seus dependentes químicos. Nós estamos falando de mais de 15 mil vagas que serão acabadas, serão extintas, a partir do mês. Então, nesse momento, eu peço para que todos que é simpatizante da Casa de Maria, lute, mas não somente pela Casa de Maria, mas por todas as comunidades do Brasil. 847 está em uma situação preocupante que o Matheus trouxe a público agora com essa entrevista aqui na Onda Oeste FM, que é a Casa de Maria, aqui de Piuí, que presta um serviço assistencial, psicológico, muito importante, está aí na iminência de ter as suas portas fechadas, os seus serviços pararem abruptamente, de uma hora para outra, porque está dependendo, Paulo, isso é uma situação muito, assim, deixa a gente angustiado, dependendo apenas de questões burocráticas do governo federal em tocar o projeto para frente. Já foi feito um edital, a Casa de Maria se cadastrou, só está faltando assinaturas de documentos agora? 587 comunidades terapêuticas, unidades aí que fazem tratamento de dependentes químicos, já estão habilitadas, os contratos já estão prontos, faltando apenas a assinatura do governo, isso já se arrasta há mais de 90 dias, e a situação é como o Matheus falou, não é só a Casa de Maria, né, Edgar, é todas as comunidades terapêuticas, todas as instituições que fazem a reabilitação de pacientes dependentes químicos que podem ter o seu serviço interrompido. Imagina se a gente fecha aqui as portas da Casa de Maria, né, como eu disse, que presta um excelente trabalho, imagina se isso acontece por falta de assinatura de documento por parte do governo federal? Alô, presidente Lula, alô, ministro do desenvolvimento social, me ajuda aí.